É só pelo fato de andar, entendeu? O pessoal precisa andar. Galera andando aqui, em Barra Bonita. Oi? Ali, ó. Claro! É isso que serve o Zoom, né? E pra piorar a qualidade da foto. Também. Zoom digital? Zoom digital. Ó, eu tenho que deixar em zoom, ó. Se eu tirar o zoom, o que acontece? Ó, começa a dar leg, ó. Começa a andar com leg. Aí dá um totózinho, dá um totózinho e ele para. E aí, ó. Ai, cara, devia ter... Odontia e odontologia. Devia ter ficado no quarto. Os dois. Sei lá. Um trabalha com... Aparelho? Arco, corta, energia e o outro é isso. É? Vem, então vamos tirar esse canal. Não. 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 O que tem mais construção otro? Vamos tirar ele aqui. Não. 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 Não, não haircare cara. Cada um na sua, né? Eu não fiquei na dúvida que a gente era mulher ali, mas tudo bem. A gente acha, a mãe vai achar alguma coisa aberta? Você não pode falar pelos do saco, sem falar pelos pubianos. Vamos descobrir que pelo pubiano é mais viria pra outra coisa. Então não é bom. Só não é bom. Depender do lugar que você tá, se falar pelos pubianos é outra coisa. Que emoção. É verdade. Tem um mercado mesmo, cara. Atleta de leão. Ué, que leio, São Carlos? É 3,40. Tá muito barato. Ó, tem arroz carbonizado. O que que tá barato? É bom. Você falou 3, o que que tá barato? Lógico. É uma litrão, 2,45. Tá barato. E ela falou que tá barato? Nossa, eu juro que eu li durona. Linguiça durona. Eu juro que eu li isso. Eu juro que eu li isso. Ricardona. A vontade. A vontade. A vontade. Tá bom. Tá bom. O que foi que você falou? A minha gente. 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 Não sabia que você conhecia bem os preços. A expressão dela. Ela falou. Nossa, a Brama tá muito barata. Eu preciso comprar. Cara, eu vou voltar, velho. Não. 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 Vamos pôr lá. Vamos pôr lá. Vamos pôr lá. Você quer comprar alguma coisa lá? Então, alguma coisa deve ter. Oh, pai. Vamos pôr lá. Vamos pôr lá. Essa é a imitação do Barro Marte. É o Smart. Ela rala, viu? Smart. É uma imitação bem vagabunda, por sinal. Smart. Se tem alguma coisa pra comer, tá bom. Tem Brama litrão. Sabe que vai ter o Yoni? Barato. Tá barato. De 3,40 por 2 e... 45? Não. 45. Quanto que é a necessidade? 3,43. Nossa. 1,05 centavos a menos, velho. Ela perguntou... Ela ainda falou assim, você tá filmando? Que eu não posso falar, né? 45 centavos. 95. Nossa. Opa. Você é muito nova pra beber. É o cachorro que perderam. Ah. Você filmou, né? O que? Pode ser filmou isso. O que? Tem uma foto de uma criança que achou. Nossa, perderam uma criança. É o cachorro. Não, tá gravando, tá gravando aqui. Mas não sei se... Deve ter pego. Ah, no vídeo lá, você fala assim pra ela. Sai. Sai. Aí ela não escuta e ela... Não caiu? Nem. Nem. A sujeira na caverna. A sujeira. Verdade. Nossa, meu. Todas as coisas acontecem comigo. Banda de idiotas, né? Andando, andando. A cena do Indiana Jones. Sai. Sai. Vamos, amigo. Calma correndo, né? Sem aquelas músicas. Ele faz, né? Ah. Eu tô nem brincando. Sujeira na caverna. Não. Tô com a tonaria. Jura, meu. Tô com a tonaria. Aê, tchau, gente. Vamos andar umas cordas. Para tomar a festa. O que que é isso aqui? Ah, material de construção. Vamos comprar um tubo? Vamos, amiguinho. Por que toda a gente fez uma piada perto da Estela? Sai daqui, velho. Ela não entende a piada. Normalmente ela não entende, velho. Nossa. Tem alguma coisa errada com aquela vó. Tem alguma coisa errada. O turvo, acho que deve ter perdido um velho que é cortado na ilha. Esse cabo de construção. Ah, que será? Vai me salvar tudo. Tatss. Oi. Que será? Que será? Por que elas pararam? Por que elas pararam? Idiota. Tchata. Será que acaba caindo aqui? Eu quero morrer de vida. Jura. Perda de tempo, né, Renato? Bom, pelo menos a gente descobriu no mercado, né? Menos mal, né? Coisa boa. É verdade. Amanhã a gente, ó. Tomara que nesse... Eu trouxe um negócio na bolsa. Que negócio? Olá, deixa eu deixar uma minhoca lá. Você trouxe uma minhoca lá. Você trouxe uma minhoca lá? Trouxe. Que negócio amanhã e tarde. Não, sim. Mas não sabe se é nós que vamos jogar, né? Vai lá Santa Bárbara. Não, vai jogar sim. Porque são quatro no grupo. Então eu jogo um... Mas contra quem? Mas contra quem? Aí eu já ronguei. Aí eu já ronguei. Verdade, a gente tenta ir falar essa vez. Que bosta. É, porque são dois grupos no mercado. A diferença é se a gente vai jogar cedo ou a tarde. Então... O nosso tá amanhã e tarde. Ah, isso aí sempre tá, velho. Isso aí é programação normal. É. Lá tá MTDN. Você vai querer pegar alguma coisa? O nosso tá MT. Amanhã, segunda-feira, tá MT. É, amanhã a gente vai no mercado. Amanhã a gente vai no mercado.